Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente nas grandes batalhas do Jurassic Evolution depois da nossa épica série do Vale Encantado que chegou ao fim aí com a primeira temporada, lembrando que a gente vai ter uma segunda eu estou aqui agora novamente nas batalhas e vou começar com uma batalha que vocês pediram muito pra mim na época das batalhas lá que era justamente a Indominus versus a Hex versus a Blue, porém vocês sabem que a gente não tem como fazer a Blue lutar com a Indominus porque Dinossauro Grande não luta com Pequeno, tirando o Indoraptor, então pra esse episódio, pra essa batalha eu vou fazer Indoraptor versus a Blue e a Hex aqui está a Blue e a Hex, aqui estão os dois, eles já não lutam entre si, então vai ser legal pra gente fazer um co-op aqui de Blue e Hex versus o Indoraptor que está aqui do outro lado, eu estou também com a Indominus já preparada, mas eu não vou liberar para esse episódio eu vou deixar vocês escolherem se de fato querem mesmo a batalha de Indominus versus Hex e Blue lembrando que a Blue não vai lutar né, ela vai ficar só passeando ali eu vim pra passear né também eu quero dizer que provavelmente algumas pessoas vão comentar sobre os mods aí, tem um mod que está chegando que na verdade é um mod que ainda não está liberado pro público, só pra alguns youtubers gringos que podem fazer mas é um mod aí, pelo menos agora ele não está público, agora no vídeo que eu estou publicando então, que eu estou gravando no caso né, não sei se quando eu publicar ele vai estar liberado nesse mod aí ele tem várias skins, inclusive a da Blue e também dos dinossauros, na verdade os raptores do Jurassic Park 1 tem aquela skin mais tigresa né, mas vai estar aparecendo aí na tela pra vocês e bom, antes de começar aqui eu quero também mostrar uma coisa muito legal eu fiz meio que uma réplica aqui do Jurassic World olha que legal, ver se não ficou muito parecido aqui seria no caso a parte do Mosasauro né e aqui seria aonde tem os mercadinhos e aqui a ala central do parque olha que legal, ficou muito parecido eu consegui deixar pelo menos um pouco parecido mesmo e aqui que vai se suceder a grande batalha e também o nosso Indoraptor já está aqui liberado onde é que ele está? Lá está ele ó está bem aqui, o nosso querido Indoraptor querido por alguns e odiados por outros também né, que não gostam de híbridos mas ele está aqui para lutar então com a Hex e a Blue ele está ficando com fome, eu já deixei um bagulho de comida aqui pra ele né olha que legal passando aqui ó onde o Mosasauro fica bem legal tomara que eles liberem os aquáticos né de repente a gente pode fazer um desse tamanho ou uma réplica também do parque que nem a gente fez agora, nos próximos né, quando liberarem os aquáticos lembrando que não tem ainda previsão para essa DLC se bem que está chegando agora uma DLC né dentro dos próximos dias vai ter uma atualização aí para o Jurassic World mas não tem muitos detalhes eu vou falar que vai ter alfas e mais algumas outras coisas assim mas eles não detalharam tanto mas enfim, vamos liberar então aqui já a Hex vamos lá liberando o nosso primeiro combatente contra a Window Raptor a Hex saindo aqui majestosamente e vai dar o seu grito vamos lá, vamos observar estamos de frente para ela ainda e foi aí a nossa Hex e já vamos liberar também a Blue só vou esperar que ela saia que daí eu fecho e ninguém foge peraí só esperar sair ali saindo então aqui a nossa Blue a Hex já está indo em direção ao Window Raptor eu só vou liberar mais espaço aqui para ele deu aí ó, saiu ali a nossa Blue já vou fechar aqui então teve um blackout geral pronto, fechado agora a Blue está correndo aqui para comer cadê? ih, a Hex já foi em direção aqui ao Window Raptor já vai ter luta, será? eles vão lutar aqui no canto do parque já gritou será que vão lutar agora? quem será que vai vencer? o Window Raptor ou a Hex? e a Blue no caso lembrando que o Window Raptor é híbrido então ele recupera mais rápido que os dinossauros comuns então ele tem sim uma chance de vitória o Bowser tomou uma mordida aqui, 66 enquanto isso a Hex está com 67 agora deixa eu dar uma olhada aqui tá, ele está com 66, provavelmente vai recuperar agora o dano dele está 92 de ataque e 45 de defesa lembrando que ele foi nerfado, né? diminuíram 5 de defesa dele se não me engano era 50 vamos olhar aqui a nossa Hex vou até nomear aqui Hex o Window Raptor é o Window Raptor mesmo gritou na cara dele 66 e 34 onde é que está a Blue? a Blue está comendo está lá, galera está para lá 32 e 34 a Hex gritou na cara do Window Raptor e botou para correr ele aqui ok vamos agora aqui na nossa Blue lembrando que não tem a skin dela ainda só em mod mas o mod a gente não pode usar mas vamos usar a nossa imaginação, né? use a sua imaginação o Window Raptor voltando aqui com 36 vamos pegar e espalhar mais uma comida para cá eu acho que fica legal não sei se eles vão vir mas vamos deixar aqui, né? pouca coisa vamos, estão correndo aqui para comer opa a Blue já passou do lado aqui da Hex e passou do lado do Window Raptor saiu correndo estão indo para lá eu não sei porque eles querem ir para cá não tem nada aqui eu até vou fechar olha o Window Raptor passando no meio das construções junto com a Hex e a Hex gritando para o Window Raptor quanto que está a Hex? 50 e o Window Raptor passando aqui sorte que não tem ninguém senão ia estar geral correndo assustado olha a Hex olha o tamanho da Hex ela está brava será que eles vão lutar aqui no meio do parque? caraca a luta se estendeu até aqui olha que legal olha que da hora viu o Endo Raptor ali brabo ele está brabo, galera é verdade duas horas depois opa parece que a Hex quer brigar aqui com a Blue no meio do centro aqui no meio do centro ah não eles só estão só estão se encarando nossa Blue aqui que está com 100% já está aqui de boas de boaça botou a Hex para correr azar Blue e ali o nosso Endo Raptor que está com 50% agora recuperando vocês sabem que os híbridos recuperam rápido de fato e está com sede está com muita sede eu botei mais água aqui para esse lado porque eles estavam vindo para cá não sei porquê e agora estou indo para o outro lado cadê a Blue a Blue está ali aqui está a Blue 100% também já está ok a Hex está aqui com 68 quase 70 recuperando de uma maneira até que rápida passando olha o tamanhão dela olha isso olha o tamanho que ela é é grandona isso aqui me lembra de outras ideias que a gente pode trazer aqui de repente fazer um Spinosauro versus Indominus versus T-Rex nessa réplica aqui mesmo ia ser interessante deixe nos comentários se vocês querem bem legalzinho ficou bem parecido mesmo é verdade ok o Endo Raptor está ali agora comenta com 49 já recuperou tudo já ele está com fome então eu vou te retirar isso aqui enfim agora eles não vão se alimentar mais porque eles vão ter que lutar opa 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 Endo Raptor versus Blue agora é filme está com 60 versus 28 com a mordida caraca como isso é possível deu uma mordida e deixou com não não está bufado galera pode olhar aqui não está bufado como que esse Endo Raptor deu uma mordida e deixou com 28 com um ataque na Blue que não está nerfado nem tem como fazer isso caraca essa me surpreendeu e deixou a Blue torta ali coitado o maluco é brabo 28 e está com quanto 33 esquisito esquisito cadê a Rex tem que olhar por cima aqui aqui está ela está com 88 está procurando o Endo Raptor é 2 contra 1 mas o Endo Raptor tem vantagem porque ele recupera rápido e ele também é forte bem forte vocês podem ver aqui aliás 92 45 enquanto a Rex aqui a Rex tem deixa eu olhar 109 e 30 tem menos defesa e o Endo Raptor tem muita defesa e o dano dele é quase o mesmo que a da Rex ainda então ele é apelão sim ele consegue peitar isso olha a Rex passando aqui perto do Endo Raptor botou para correr novamente ou será que o Endo Raptor vai lutar com o Blue não estão perto do outro eita deu uma mordidinha ali no rabo da Blue a Blue não gostou estão ali conversando um com o outro estão pensando será que a gente luta para que esse amigo está conversando uma com a outra mas não não gostou da cara um do outro e a Blue vai morrer ou não ou não vamos ver morreu e a Blue foi eliminada coitada subiu em cima das costas do Endo Raptor Endo Raptor pegou e eliminou a Blue a Blue não deu nem revidou não conseguiu nem revidar não sei como coitada ela tem 60 e 16 também né tem isso e agora a Rex está de olho está olhando para outro lugar nem sei onde ela está olhando está olhando para lá está olhando para o bondinho que está passando em cima o bondinho nem é um bondinho é um trem sei lá o Endo Raptor chamou para o fight aqui a Rex e agora novamente mais uma batalha vamos ver em cima do corpo da Blue está aqui caída e a Rex está de plenitude com 100% versus 95% vamos ver deu uma mordida 61% vamos ver vamos ver vamos ver a Rex está aqui agora com 69% bastante ainda deu um grito será que vai atacar ou é o Endo Raptor que vai atacar vamos ver estão brigando pela Blue aqui que está caída no chão 69% deu um mordido de novo 38% agora vamos ver e estou na cara aqui então do Endo Raptor e atacou ele deixando com 27% de vida bem pouco provavelmente agora eu vou se afastar botou para correr o Endo Raptor o Endo Raptor fugiu mais uma vez se afastou aqui enquanto isso a Rex agora toma posse dessa parte da batalha botou para correr depois que o Endo Raptor eliminou a Blue e o corpo da Blue já sumiu aqui desapareceu foi enterrado vamos lutar 29% e 55% a Rex agora que está com mais vida por quê? porque eu acho que o Endo Raptor está com fome está com fome e está perdendo vida vamos ver 29% e 55% parece que a Rex vai vencer então do Endo Raptor o Endo Raptor que nem mais consegue lutar direito tomou uma mordida e morreu perdeu então o Endo Raptor a Blue lembrando que morreu para o Endo Raptor e agora a Rex foi lá e vingou basicamente isso e vai afogar agora o Endo Raptor na água o coitado do Endo Raptor que lutou bravamente parabéns mas a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês se vocês quiserem mais uma luta pode ser Espino Rex e Indominus de repente podemos fazer claro mas a gente vai ficando por aqui então obrigado a todos não esqueça de se inscrever no canal e também deixar aí o seu joinha que ajuda muito o canal a crescer ainda mais e me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram até mais e tchau valeu galera fui tchau